E um temporal causou muitos estragos na cidade de Palmital. Casas foram destelhadas, muros e árvores caíram. Acompanhe. Por onde se anda na cidade de Palmital, é possível ver os estragos do temporal. No último final de semana, a cidade que fica entre Assis e Ourinhos foi atingida por uma forte tempestade. Moradores perderam móveis e eletrodomésticos. Centenas de casas ficaram destelhadas. Aqui, olha só, um traço da destruição. Esta árvore não suportou a força do vento e acabou tombando. A gente percebe que as raízes ficaram expostas. Foi um vento muito forte. Inclusive, a fiação também ficou danificada. Olha só aqui, olha ali. Esta moradora diz que precisou se abrigar embaixo da mesa para proteger a família. Forte. Isso aí tirou até o T da casa do Minho. Nossa. E você se abrigou do jeito que pôde? Como é que foi? Nós ficamos dentro de casa mesmo. O bairro Novo Mundo foi um dos que mais sentiu os efeitos do temporal. Mas outras regiões também foram atingidas. Nem o centro de Palmital, onde fica a prefeitura, passou ileso a tempestade. Árvores e postes caíram, interditando ruas e avenidas. Mas a destruição ficou mesmo na periferia. Aqui nesta casa, ainda no Jardim Novo Mundo, o muro da frente caiu com a força do vento. E aqui do lado, Gilberto mostra para a gente, caiu com um grade de tudo, olha só. Tudo no chão. E aqui do lado, ainda mais destruição. Este muro, ele era o primeiro obstáculo para o vento. Olha só como é que ficou. Tem a motocicleta ali, ó. Ficou destruída porque o muro caiu em cima. Olha só. Uma tragédia para essa família. Mariana estava desesperada. Não sabe como vai fazer para reconstruir o muro e recuperar a motocicleta. Ela está preocupada também com a estrutura da casa. Nós estávamos na sala. Na hora do vento, com a chuva, caiu o muro. Caiu em cima da minha moto. Atingiu minha casa ali, trincou inteirinha. E até agora não apareceu ninguém. E está em risco, nós está em risco aqui. Maria diz que tudo aconteceu muito rapidamente. A família ficou desesperada. Nossa, foi horrível. Eu nunca vi uma coisa daquela aqui no Palmital. Eu nunca vi. Está com 20 anos que eu moro aqui. Nunca vi. Nossa, eu morri de medo, gente do céu. Foi muita água. Nossa, água, água, vento, relâmpago. Nossa, até minhas crianças choraram. Nossa, água, 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 água